Olá, eu sou a Marcela Franco e convido você a participar da próxima sessão da Câmara de Jundiaí, que acontece nesta terça-feira, 30 de maio, a partir das 9 horas, aqui no Plenário da Casa. Você pode ver presencialmente ou acompanhar a sessão ao vivo pelas redes sociais da Câmara. Entre os projetos que serão discutidos, temos o projeto de lei da vereadora Kézia de Luca, que institui o programa Defense de Promoção de Aulas de Krav Maga para as Mulheres. A pauta conta com oito moções, entre elas a do vereador Daniel Lemos, de apoio ao projeto de lei federal, que prioriza pessoas portadoras de transtorno do espectro autista ou com síndrome de Down na aquisição de moradia própria. E a moção do presidente da Câmara, vereador Antônio Carlos Albino, de apoio ao projeto de lei federal, que permite dedução de despesas com alimentação animal ou tratamento médico veterinário, não imposto de renda de pessoas físicas. E a moção do vereador Romildo Antônio, de apoio ao projeto de lei complementar federal, que concede aposentadoria especial aos segurados do regime geral da Previdência Social. Eu conto com a sua presença, até logo! Legenda Adriana Zanotto